E aí pessoal, eu sou o Thiago Leifere e pra comentar o jogo com sacadas sempre precisas, Caio Ribeiro. Muito bem, muito obrigado Thiagão, sempre um prazer trabalhar ao seu lado. Esse é o cara, corre o campo todo, distribui bem o jogo, arma as jogadas, é fantástico. Tem horas que não é força, é jeito. Veja a escalação dos jogadores da casa. Hoje não vai ter muita invenção, você tá vendo aí a formação, é um 4-4-2 convencional. E tá aí a escalação da equipe visitante. O esquema tático pra hoje é o 4-5-1, mas o técnico quer todo mundo no ataque. A gente espera a famosa precisão asiática na arbitragem de Hyun Song Han no jogo de hoje. Bola rolando para 90 minutos de futebol. Soares. Saiu o cruzamento, bloqueado no momento do cruzamento. Escanteio marcado. Escanteio marcado. Soares. Soares. Chega na dividida. Ele tem espaço, hein? Soares. Saiu a bola pra esquentaio. Foi bem nela, ficou com a bola. Josué. Chegada firme da marcação. Tem chuveirinho vindo aí. Bem a defesa pra aliviar o perigo. Sai a bola, é escanteio. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Arriscou. Arriscou. Bola pra fora. Eu tive a impressão que seria o cruzamento. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E ele se manda para o ataque com a bola Ótima tabela por ali Índio Wilson Aí fica fácil para o goleiro Bom corte ali no meio Josué É escanteio, pode levar perigo Jogou dentro da área Best Índio Josué Vai pintando uma boa jogada por aqui Fechou o ângulo do cruzamento Wilson Saiu, né? Arremesso lateral Wilson Já tem companheira chegando para ajudar Veio o chute O goleiro levou sorte Nessa bola saiu por muito pouco Aplausos 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 Suárez. Boa troca de passes. Lateral no setor ofensivo. E o goleiro faz a defesa. Best. Olha a bola na área. Explodiu na trave. Sai daqui bola que você está trazendo muito perigo. E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. O desempenho dele até aqui poderia ter sido melhor, né? Está bem na média. Quase deixou o gol dele, Thiagão, mas parou na trave. Só por isso que o jogo está empatado. Está valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. Eles vão tocando muito bem a bola. Olha só. E ele jogou a bola para o mato. Escanteio marcado. A bola tirou tinta da trave e levou perigo. O jogo. Vamos rever. Vamos rever. Com um soco, tira de lá o goleiro. Ah, perderam a bola Best E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time Soares Lance perigoso E tá dentro da caixinha Gol Essa bola entrou lá no alto Quase que ela explodiu no travessão, Caio Se subisse um pouquinho mais ia sair, Tiagão Mas foi uma finalização muito bem colocada Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Já tava na hora Saiu o primeiro gol do jogo Wilson Josué Próxima bola fora Teremos substituição no time visitante Bloqueado no momento do cruzamento Lá vem o cruzamento Best É esse canteio Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir Tá aí o técnico usando o banco pra tentar reagir Escanteio de novo, mais uma chance de jogar a bola na área. Esse aí não pode reclamar da substituição, Caio. Não estava bem, né? Longe disso, né? Hoje ele rendeu muito menos do que pode. Acho até que o treinador teve muita paciência com ele. De soco, tira de lá o goleiro. Suárez! E tira o goleiro no meio do caminho. E vem Chuveirinho na área de novo. Outro escanteio. Dá só uma olhada no placar de escanteios. Cabeça na bola! E aí praticamente um recuo de cabeça. O goleiro agradece. Nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito que queria. A defesa saiu na hora certa. Funcionou a linha burra. O impedimento está marcado. Soares! Foi para o gol! E é gol! Um gol para cavar o lugar do time titular. Que golaço! Ele levanta a cabeça antes de finalizar e tira completamente a bola do alcance do goleiro. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó! Fé! O Ribeiro e essa substituição aí. O treinador acertou? Acertou sim. Foi uma atuação muito abaixo da média desse jogador. Ele não estava conseguindo ajudar o time. Wilson! Josué! E aí não aconteceu nada. Tiro de meta. A torcida vai cantando e o time correspondendo em campo, Caio. Está muito bonito de ver. Arquibancada tem todos os motivos do mundo para festejar. Júlio César. Júlio César. Cruzou! E ele deu um murro na bola e tirou de lá. Temos mais um escanteio a ser cobrado. Tem gente ali esperando para entrar. Vem aí uma substituição. E aí não. Saiu o cabeceio. Escanteio de novo. A bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance. Olha aí. Foi uma linda batida da entrada da área. Ele matou completamente o goleiro no cantinho esquerdo. E aí? O que é isso? Mais quatro O passe era bom A interceptação foi melhor ainda Josué Soares Este é o último apito do Juizão Ficamos no 2 a 0 Hoje ele fez uma boa partida, né Caio? O que você achou? Jogou muito, Thiagão 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 Jogou muito, Thiagão